O jogador de futebol do Anindeua morreu aos 29 anos Flávio Cavalcante travou uma luta contra uma endorcatite Infecção causada por uma bactéria que atinge as válvulas do coração Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao atleta que estava internado há mais de uma semana no Hospital Barros Barreto A mulher do zagueiro fala da batalha do marido contra a doença A saúde pública é difícil, mano, falar porque ele esperou tanto pelo leite se ele tivesse sido transferido para o HC, não para o Hospital Barros Barreto que eu acho que a transferência dele não devia ser para lá já que ele estava com um problema no rio, no coração porque não caminharam ele para o hospital que tem suporte, cardiologista, com nefro que o Barros Barreto não tem, né? Só que eu acredito que teve uma falha aí sim Quando eu olhei pelo vidro, ele levantou a mão e fez assim Tchau para mim, parece que estava se despedindo Foi a última vez que eu falei com ele, sabe? Levantou a mão, fez tchau Alguns jogadores de clubes por onde Flávio passou também compareceram no velório Flávio Cavalcante deixa mulher e um filho O Flávio, para mim, não foi só um irmão Foi um guerreiro, foi um exemplo de vida, entendeu? Então eu tenho como, para deixar para todos aqui uma homenagem que ele está feliz Onde quer que ele esteja, ele está muito feliz Ele está me vendo, ele está torcendo por mim pela mãe, pelo meu sobrinho, que é filho dele, Leonardo, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí